Hoje eu trago um guia rápido de Uncharted 4 que é o troféu pendurado e preciso Consiste em dar 20 headshots pendurado em uma corda Então aqui eu tô no capítulo 15 nessa área aqui Que você fica na corda e tem vários inimigos Você fica acertando eles aqui na cabeça E com um pouquinho de paciência você vai conseguir dar umas recarregadas aí Tá, eu vou mostrar pra vocês É só ficar aqui atirando, qualquer coisa você dá um restart no checkpoint aí E a hora que acabar os inimigos Repete isso daí um pouquinho, alguns minutinhos vai dar o troféu pra vocês É isso aí galera, deixa o seu like, se inscreva no canal Até a próxima, valeu gente!